Cucurri Banda Mandrax Antes de agir, ou se sequer tentou se redimir Agora você está correndo em situação tão decadente Agora você está perdido em situação tão decadente Diz o que fazer daqui pra frente Diz o que fazer daqui pra frente Apenas o silêncio e a recoração Não sabe se viveu com a sua ficção O alu se ouveu, o fogo apagou O vento sobrou contra a solidão estou Cicatrizes vão ficar, só o tempo vai curar Como um barco a deriva está tentando se encontrar Outra noite eu não consigo dormir Fico pensando no que posso fazer Essa estranha sensação Que me devolve frustração E os tiseiros cheios de vitucas Pensamentos que confundem minha boca Em meio do livro de palavras confusas Vou procurando uma fuga Algo que possa me entorpecer Se eu passar a noite outra vez em claro Sou capaz de endoidecer com essa enxonha E xonha, e xonha, e xonha, e xonha Maldito e xonha, e xonha, e xonha E xonha, e xonha, e xonha, e xonha Legenda Adriana Zanotto